Música Nem me deixe nada que ao fim Eu não mereço Faço-me doitas depois Culpas do rosto Estou a sincero Porque não quero dar-te um desgosto De quem eu gosto Pai, nas paredes confesso Que nem eu gosto Que não gosto De ninguém Que podes mudar Podes chorar Podes sorrir também De quem eu gosto Aos poderes E as paredes não faço Quem sabe se te esquecer Eu ouço te quero Quem sabe se é com ti Por quem eu espero Se deixe o ano final Isso é comigo Mesmo que penso Mesmo que penses Tu me convences Nada que digo De quem eu gosto De quem eu gosto Nem as paredes confesso De quem eu gosto Não as paredes confesso Não as paredes confesso Não as paredes confesso Nem as paredes confesso Nem as paredes confesso Que nem eu gosto Nem as paredes confesso 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 Podes julgar, podes chorar, podes sorrir também De quem? De quem eu gosto De quem as paredes confesso Obrigada! 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 Muito obrigada! Obrigada!